Oh, bendito seja o nome de Jesus, queridos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46, até o 54 nós vamos ler esse texto, diz a Bíblia, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso diziam, ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam, guardavam Jesus, vendo o terremoto, e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor, e disseram verdadeiramente este era filho de Deus. Amém, irmãos? Podem estar assentados, queridos. Aleluia. Meus irmãos, o nosso culto nunca mais terá véu. É interessante que o texto que eu acabei de ler, ele fala do momento exato em que Jesus dá o brado final, permitindo que a morte chegasse até ele. Jesus diz, está consumado. Entregou seu Espírito ao Pai. E Marcos diz que na mesma hora, faz questão de dizer, que na mesma hora o véu se rasgou. Meus irmãos, é interessante que a Bíblia fala de diversas movimentações que houveram. Houve uma movimentação neste momento, no mundo físico e espiritual. A Bíblia diz que houve terremoto, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, no mundo espiritual abriram-se os sepulcros. Mas o que mais me chama a atenção, que um dos maiores símbolos religiosos, que era o véu, ele se rasga de alto abaixo. Este véu, irmãos, ele, nós precisamos entender sobre ele, porque tem um motivo, por que razão, que quando Jesus dá o brado, o brado final, esse véu, ele rasga dentro do santuário judaico, do templo edificado agora por Herodes, reconstruído por Herodes. E esse véu se rasga, porque quando ele foi instituído, quando ele foi instituído, ele foi instituído por Deus. Quando o Senhor mandou fazer o tabernáculo e disse, eu vou habitar no meio dos homens, ele disse todas as normas, tudo o que deveria ser feito, para que este culto fosse estabelecido, o culto levítico. Para que esta reunião fosse feita, Deus deu todas as normas, e ele agora estabelece aquele véu, aquela cortina, uma cortina grande, diz que este véu, que separava o lugar santíssimo, em Levítico 16, de 2, tinha a espessura do punho de um homem, de 10 a 12 centímetros. Imagine um tecido torcido, de linho fino, puríssimo, ele era torcido ao ponto de dar o punho de um homem, de 10 a 12 centímetros, e este demonstrava, irmãos, a resistência que existia entre esta separação. Ele não era grosso daquele jeito por acaso. Não, não era um simples acaso. Porque deve que dava muito trabalho para fazer aquela cortina. Mas aquela cortina representava o quanto o pecado nos separou de Deus. O quanto o pecado prejudicou a nossa comunhão com Deus. E se foi Ele que instituiu, só Ele poderia tirar. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus deu o brado no Calvário, este véu, esta cortina se rompeu de cima para baixo, dizendo, eu coloquei, eu estou tirando agora. Amém, irmãos? Meus queridos, é lógico, é lógico, que talvez após, após o brado de Jesus, aquele véu deve ter sido costurado, não é? Os religiosos da época, os sacerdotes, eles devem ter ido lá e costurado Ele de novo, estabelecido Ele de novo. Só que tem uma coisa, tem coisas, irmãos, que Ele passa a ter um significado só humano, Ele perde o significado divino. E nós não devemos de viver com a nossa vida baseada em coisas que têm sentido para homens, para pessoas. porque aquela cortina talvez faziam os sacerdotes se sentirem superiores, melhores. Só eu entro ali atrás da cortina. Talvez aquela cortina ali estabelecesse uma certa superioridade para o sacerdócio daquela época. Mas Deus já havia dado o brado. E já havia dito. Essa cortina pode estar aí fisicamente, agora espiritualmente eu já tirei ela do lugar. Não está mais aí. Quantos podem adorar ao Senhor por isso? Você trouxe a sua glória a Deus? Trouxe com você? Amém? Trouxe o seu aleluia? A Bíblia diz no seu templo todos dizem glória. Então que você possa glorificar ao Senhor nessa noite. Aleluia! Meus amados irmãos, e é interessante que esta cortina, segundo se conta, tem muitas coisas que se fala a respeito, mas Flávio Joséfo, ele diz que essa cortina, que esse véu que era no período ali agora, dos judeus, no período de Herodes, precisava de dois cavalos para arrastá-lo, ou para puxar de um lado e do outro para poder rasgá-lo. De tão forte que era essa cortina, que estava separando, mas mesmo assim o símbolo dela era feito com uma beleza, não é? Esse grosso véu era finamente bordado, feito de material azul, roxo, escarlate, de tecido de qualidade, porque ele ficava bonito dentro do templo. Era para ficar bonito lá. Só que ele, irmãos, mesmo parecendo bonito, ele simbolizava a maior vergonha nossa, que foi a queda do homem no Éden. Que foi perder a presença, perder a glória. Existem algumas coisas que vão perdendo o sentido com o tempo, se enfeita, se dá uma nova roupagem. Mas eu quero dizer a você mesmo, que o pecado comece a ser bordado com fios de ouro, eu quero dizer que ele nunca vai perder a sua feiura, de sempre que ele existir no coração, ele nos afasta de Deus, ele nos separa da comunhão bendita com o Senhor nosso Deus. Então eu prefiro, irmãos, que o nosso culto nunca mais tenha cortina. Aleluia! Que neste lugar possa ser realmente um lugar de perdão, de comunhão, de misericórdia. Possa ser este lugar em que nós estamos congregados nessa noite. Queridos, interessante que o véu existia por um motivo. A Bíblia diz em Levíticos, capítulo 16, versículo 2, disse o Senhor a Moisés, avisa seu irmão Arão, o Senhor disse a Moisés, que não entre, quando ele bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. se ele fizer dessa forma, ou seja, se ele entrar quando ele quiser, ele vai morrer, ele morrerá. Ali fica, aí Deus esclarece, a tampa da arca, ou seja, o propiciatório, que era de ouro, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre o propiciatório, ou sobre a tampa da arca. Então, queridos, este véu existia ali por um motivo. E um dos motivos era lembrar que a comunhão não era algo constante. A comunhão não era algo contínuo. Arão não podia, toda hora que sentisse o coração arder, e aquela vontade doida, como diz alguns, um pregador por ali afora, dar uma chapadinha em Jesus, a hora que dava aquela doidura à vontade de passar umas horas de joelho, não dava. Porque ele não podia entrar na hora que ele queria, na hora que ele desejava. Se ele entrasse na hora que ele queria, na hora que ele desejasse, ele poderia morrer naquele lugar. Mas eu quero dizer a você, se o seu coração ferver de vontade, se o seu coração ferver de desejo, não tem mais cortina para te separar, não tem mais cortina para te segurar. Se o teu coração arder, você vai para a presença dele, ele desce onde você está. Se você sentir um desejo doido de se aproximar dele, de ter uma comunhão mais íntima com ele, você dobra o seu joelho, ele desce no quarto, na sala, no banheiro, ele desce na rua, dentro do carro, ele desce em qualquer lugar, porque a cortina foi tirada, e a comunhão foi reestabelecida. Quantos podem adorar ao Senhor pela comunhão, que nós temos nele? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, o véu, fazia lembrar, o estado espiritual do homem. Sempre que olhava para aquele véu, o homem lembrava, lembrava dos seus pecados, lembrava da sua inferioridade, da sua dificuldade, da sua fraqueza. A Bíblia Sagrada diz em Êxodo 26 e 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá, a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Meus irmãos, interessante que esta separação, a Bíblia Sagrada diz, chama, o que nós chamamos de véu, e o que a igreja, ou melhor, a religião judaica chamava de véu, era assim que se chamava, a Bíblia declara que este era o símbolo do nosso pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Aquele véu estabelecido com toda aquela espessura, com toda aquela grossura, ele dizia o seguinte, reestabelecer esta comunhão não é algo tão simples, você ter comunhão com Deus não é algo que foi barato, você ter comunhão com o Espírito Santo não foi algo que saiu de qualquer maneira, de qualquer forma, não, a sua comunhão foi estabelecida com lágrimas, com suor de sangue, foi reestabelecida com crucificação, foi reestabelecida com sofrimento, foi reestabelecida com a pureza do Cordeiro Imaculado, que foi até a cruz em nosso lugar. Queridos, o véu mostrava, que o acesso a Deus, não era algo para todos, não era algo para todos. Nos salmos de número 84, versículo 2, a Bíblia diz assim, o salmista dizendo, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade, de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração, e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo, e disse Davi, até o pardal, encontra um lar, e a andorinha, faz um ninho, e cria seus filhotes, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei, e meu Deus. Olha bem, irmãos, o que o salmista disse, sinto desejo profundo, morro de vontade, de entrar no pátio, no pátio, irmãos, ele não está falando do santo lugar, ele não está falando do santo dos santos, ele está falando, que ele morria de desejo, de entrar no pátio do santuário, porque era até ali, que o cidadão comum, conseguia ir, no santo lugar, sacerdote, santo dos santos, sumo sacerdote. Então, irmãos, não era para qualquer um, esta comunhão, e é interessante, se nós pararmos para analisar, meus queridos, o dano que o pecado fez, o mal que ele causou, nós devemos parar, para pensar e lembrar, porque que a cortina foi tirada, porque ele não quer mais, que nós olhamos para uma cortina, lembrando dos nossos pecados, a cortina foi substituída, pelo filho de Deus, por Jesus, você não pode olhar para a cortina, para lembrar da tua miséria, mas você precisa olhar para o calvário, para lembrar da tua redenção, de que ele tornou possível, uma comunhão que foi perdida, ele tornou possível, um acesso que foi perdido, é por essa razão, que não importa, de que família você é, você pode ser, da maior, da família mais problemática, da cidade, mas o sangue de Jesus, que coloque em acesso, com o céu, quantos podem glorificar a Deus, por essa comunhão, ele é bendito para sempre, meus amados, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz, Paulo, recordando, de um acontecimento, do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, que quando Moisés, subiu ao monte, e teve aquele contato, com Deus, no capítulo, 3, versículo 12, em diante, de 2 Coríntios, Paulo diz, quando Moisés, subiu ao monte, e teve aquele contato, direto com Deus, ficou 40 dias lá, a glória, que, entranhou, em Moisés, a glória, que, encheu Moisés, foi tão grande, que quando Moisés, desceu do monte, ele colocou, um véu, no seu rosto, colocou um véu, para que, enquanto ele fosse, descendo, ao entrar em contato, com o povo, que estava lá embaixo, essa glória, não os prejudicasse, não fizesse mal, ele não queria, que o povo, entrasse em contato, com a glória, por isso, ele colocou um véu, mas é interessante, que o próprio Paulo, ele diz o seguinte, irmãos, embora, ela, a glória, já estivesse, se desvanecendo, enquanto ele descia, a glória, ia se desvanecendo, ou seja, ela ia diminuindo, ela ia, perdendo o seu efeito, ela ia, perdendo a sua força, mas mesmo assim, Paulo coloca um véu, para entrar em contato, com as pessoas, isso queria dizer o que? Que aquela presença do monte, não era para qualquer um, não era acesso, para todos, e Paulo está criticando, e dizendo, nós, porém, com cara descoberta, nós revelamos, a sua glória, em todos os lugares, onde nós vamos, porque a glória, que Jesus veio trazer a terra, e colocar sobre a igreja, é uma glória, para ser compartilhada, é uma glória, para ser levada, não é uma glória, para ficar escondida, atrás do véu, mas pelo contrário, é uma glória, para encher a terra, a Bíblia Sagrada, diz que Ele envia o Seu Espírito, e renova a face da terra, quantos aqui, querem carregar consigo, esta glória de Deus, esta glória de Deus, ela está presente neste lugar, aleluia, acesso a todos, por meio, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a Bíblia Sagrada, diz, no versículo 15, 3 e 13, fala, que Moisés usava o véu, mas no versículo 3 e 15, fala de centenas, de anos depois, centenas de anos, e Paulo, diz o seguinte, até hoje, olha bem, Paulo está lembrando, lá do tempo de Moisés, mas ele diz, até hoje, quando eles leem, os escritos de Moisés, seu coração, está coberto, por esse véu, ou seja, Paulo estava dizendo, esse véu, não foi retirado ainda, do coração deles, é por isso, que quando, irmãos, Jesus deu o brado, no calvário, o véu, se rasgou, lá no templo, porque Paulo, estava dizendo, quando eles, se converterem, então, o véu, será tirado, e eles vão poder, contemplar, a glória de Deus, como nós, estamos contemplando, imagine, irmãos, se cada vez, que um crente, tiver um encontro, mais profundo, com Deus, ele vem ao templo, com o rosto, coberto, vira uma coisa, estranha, estranha, Moisés, desce com aquele véu, no seu rosto, porque a glória, era só dele, ele tinha, algo diferente, dos demais, mas eu tenho uma notícia, muito boa, para dar a você, nessa noite, o véu, foi rasgado, de alto a baixo, e a igreja do Senhor, ela tem acesso, a esta comunhão, eu não posso, viver mais, com um véu, sobre o meu coração, cobrindo, esta comunhão, de intimidade, que o Senhor Jesus, deixou, a nossa disposição, queridos, o véu, foi retirado, por um motivo, em Mateus 27, 50, enquanto o pecado, tivesse poder, irmãos, o véu, não poderia ser tirado, de lá, enquanto, o pecado, não tivesse, como vencê-lo, este véu, precisava continuar, no mesmo lugar, mas Mateus, capítulo 27, versículo 50, a Bíblia diz, então Jesus, clamou em alta voz, novamente, e entregou, o seu espírito, e diz a Bíblia, naquele momento, naquele mesmo momento, naquele exato momento, cronomicamente, o Senhor do céu, olhando a cena, e vendo o brado, dizendo, pai, eu estou consumando, a obra, que tu me mandou fazer, eu estou agora, redimindo, todos os que creem em mim, eu estou, nesse momento, devolvendo, a eles, a comunhão perdida, lá no Éden, eu estou, devolvendo novamente, naquele exato momento, Deus diz, o véu, não precisa mais, irmãos, sabe por que, esse véu, se rasgou, porque o cordeiro, estava entrando, no santo dos santos, verdadeiro, que é o céu, ele estava entrando, dizendo, o último sacrifício, o principal sacrifício, de uma vez, por todas, eu estou fazendo, neste momento, para devolver, o acesso, a presença do pai, é por essa razão, que Jesus disse, tudo que pedires ao pai, em meu nome, crendo, recebereis, é por essa razão, que você não precisa, mais de um mediador, você não precisa, de alguém, que fique, por você, clamando, por você, pedindo, você não precisa, por que razão? Porque ele, deu livre acesso, pelo nome dele, a qualquer homem, e qualquer mulher, que crê no seu nome, e vive de acordo, com a sua palavra, e a sua vontade, queridos, o véu, tinha um dia certo, para ser retirado, então Jesus, clamou em alta voz, ele disse, entrego, o meu espírito, não podia haver dúvida, por que, aquele véu, estava ali, estabelecido, para ser tirado, no dia certo, e ninguém, poderia tirá-lo, ninguém, mesmo, mesmo que este véu, mesmo que fosse, desmanchado o templo, como foi desmanchado, como foi destruído, talvez o véu, do antigo testamento, do templo de Salomão, talvez foi queimado, no fogo, tudo foi destruído, mas mesmo, que aquele véu lá, pudesse ser destruído, o véu real, que nos separava, de Deus, não tinha, quem pudesse destruir, só Jesus, poderia destruir, este véu espiritual, que nos separava, de Deus, e é por essa razão, irmãos, que nós precisamos, nos apegar a Jesus, porque só, por meio dele, nós recebemos, de volta, a comunhão perdida, não podia haver dúvidas, queridos, a remoção, era necessária, tem pessoas, que ainda querem, querem viver, ainda, fora do véu, porque, o mais difícil, não é tirar o véu, do templo, o mais difícil, é tirar o véu, do coração, é tirar a cortina, que cobre, a comunhão, de algumas pessoas, que não conseguem, ter comunhão, com Deus, que não conseguem, ter comunhão, com o Espírito Santo, mas deixa eu falar, a você, Hebreus 6, e 19, e 20, diz, que a nossa esperança, foi levada, para além do véu, diz a Bíblia, que, a qual temos, por âncora, da nossa alma, segura e firme, que penetra, além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou, por nós, tendo se tornado, sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem, de Melquisedeque, quando Jesus, ele deu o brado, no calvário, ele pegou, a âncora, da nossa esperança, da nossa fé, e levou, além do véu, do verdadeiro, santuário, que está no céu, que nós, não temos acesso, ainda, porque estamos presos, a esse corpo físico, mas ele entrou, na nossa frente, firmou, esta âncora, lá, e colocou, a corda, na nossa mão, colocou, a corda, na nossa mão, e disse, de vez em quando, vocês puxem, para perceber, que vocês, estão firmados, em uma promessa, que não pode, voltar atrás, que não pode, ecoar, quantos aqui, já tiveram, numa canoa, num mar, ou num rio, e de repente, joga âncora lá, e aquela âncora, vem, o barco, vai soltando, e daqui a pouco, ela prende, você segura, aquela corda, você não sabe, onde está presa, mas você sabe, que está presa, em algum lugar, o Gil, você é profissional, em prender âncora, e, quando, amarra o barco, mesmo que ele, esteja solto, sobre as águas, ele não se move, ele fica ali, eu quero dizer a você, que a sua fé, é uma corda, irmão, é uma corda, que está presa, uma âncora, que foi colocada, no santuário de Deus, no verdadeiro santuário, quando a prova vem, você balança a âncora, porque você vai perceber, que você não é um barco, solto nas águas, quando vieram os vendavais, as lutas, as provas, as dificuldades, quando vieram o desespero, você pega a sua fé, e segura ela firme, e balança, porque você vai ver, que a sua embarcação, não está à mercê, do vento, não está à mercê, das ocasiões, mas você está firme, porque Jesus, firmou, a nossa vida, em um lugar especial, ele rasga o véu aqui, porque a religião, é muito pequena, para nos firmar, mas ele coloca, a nossa âncora, além do véu, nos firmando, de uma vez por todas, eu vou terminar, queridos, porque, vou continuar, fora do véu, é em Hebreus 9, 24, Cristo não entrou, no santuário, feito, por mãos humanas, não era, representação, do santuário, verdadeiro no céu, ele entrou, no próprio céu, a fim de agora, se apresentar, diante de Deus, em nosso, favor, o sacerdote, quando entrava, atrás do véu, primeiro, ele tinha que pedir, perdão, pelos pecados dele, agora, o nosso sacerdote, ele era, puro, verdadeiro, quando ele entrou, lá, ele entrou, só por um motivo, ele entrou, para levar, o meu nome, o seu nome, dizer, pai, esses, creram em mim, aleluia, esses, creram em mim, e a Bíblia diz, que a todos, quantos, o receberam, eu lhe, deu-lhes, o poder, de serem feitos, filhos de Deus, aos que creem, no seu nome, e todos os dias, a Bíblia diz, que ele intercede, por nós, porque se tem um acusador, que acusa, nós temos alguém, que nos defende constantemente, também, Cristo foi oferecido, como sacrifício, uma vez, para tirar os pecados, de muitos, ele voltará, diz o versículo 28, de Hebreus 9, ele voltará, não para tratar, de nossos pecados, mas para trazer, salvação, a todos, que aguardam, com expectativa, a sua vinda, quantos que aguardam, a sua vinda, com expectativa, e seu coração, amém, bendito seja o Senhor, queridos, o que perdemos, a graça, ela já dava um ar, no antigo testamento, mas o que perdemos, se nós não desfrutarmos, não entrarmos, além do véu, eu preciso saber, o que havia, ali atrás, e o próprio Deus, explica, a arca, irmãos, estava atrás, a arca, e nela, estava a lei, escondida, conservada, em uma pedra, mas o próprio Deus, diz em Romanos 2, 14 e 15, Paulo diz, quando pois, os gentios, que não tem lei, procedem por natureza, de conformidade, com a lei, não tendo lei, servem eles, de lei, para si mesmo, eles mostram, a norma, da lei, gravada, no seu coração, ou seja, em outras palavras, estava dizendo, a lei, que estava escrita, em uma pedra, fria, dentro de uma caixa, no santo dos santos, eu agora, removo ela, e eu vou escrever, na tábua, do vosso coração, é aí, é nesse coração, que pulsa, que bate, nesse coração, quente, que sente, que às vezes, ferve, que às vezes, quer saltar, que às vezes, quer voar, para o céu, que em alguns momentos, parece que não está, mais na terra, é aí, que ele vai escrever, a tábua, da lei, fria, de pedra, ela foi deixada, de lado, sabe por que razão? O santo dos santos, irmãos, agora foi transportado, é na glória, é lá que está, firmada a nossa fé, a nossa esperança, queridos, dentro da arca, o ministério único de Arão, estava lá uma, um galho de amendoeira, que floresceu, depois de cortado, dizendo, que o ministério de Arão, era o ministério escolhido, para representar, o povo diante de Deus, no dia que o véu foi rasgado, Deus disse assim, de agora para frente, não precisa mais, ter um ministério específico, vocês não vão precisar mais, de um representante, porque, o meu filho, representa vocês, Jesus, ele é, o nosso representante, Hebreus 11, 6, diz, de fato, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, se fosse no antigo testamento, aquele que se aproxima de Deus, tem que ter sacrifício, tem que ter sacerdote, tem que trazer um pombinho, tem que trazer, é, um animal, para sacrificar, mas agora, Hebreus está dizendo, escrevendo para os próprios Hebreus, que estava acostumado, com o culto judaico, ele diz o seguinte, de agora em diante, para se aproximar de Deus, você não precisa mais, daquilo que você precisava, anteriormente, você precisa crer, que Ele existe, e que é galardoador, daqueles que o buscam, você precisa se aproximar, pela fé, e eu vou dizer a você, não existe barreira, a não ser o pecado, para aquele que se aproxima de Deus, por intermédio da fé, terminando, a presença de Deus, irmãos, não está mais no propiciatório, ela saiu de lá, ela está nessa noite, nesse lugar, nesse ambiente, sobre a vida do crente, mais simples, mais humilde, ou mais pobre, o mais rico, o mais culto, o mais indouto, todos aqueles, que pela fé, receberam Cristo, como seu salvador, transportam sobre si, a glória de Deus, não há, mais, cortina, no nosso culto, nós temos acesso, direto, ao Pai, o próprio Jesus, o próprio Jesus, quando ele ressuscita, ele já não é mais, simplesmente, o Cristo, homem, é o Deus, ressuscitado, ele vem, manifesta o seu amor, de uma forma tão profunda, irmãos, buscando dois, discípulos perdidos, no caminho de Emmaus, buscando Pedro, apóstolo, meio desviado, na beira do mar da Galileia, ele vai, assa um peixinho, para os seus discípulos, esse era, o Senhor, ressuscitado, filho de Deus, em glória, e eu quero dizer a você, esta comunhão, que ele quer ter com você, e comigo, sem véu, ele quer ter essa comunhão, sem separação, sem divisão, quantos querem, essa comunhão íntima, com o Senhor, fique de pé, neste momento, eu quero orar, eu quero orar, os pastores, cheguem na frente, os obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, para nos ajudar, a servir a ceia do Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus, nesta noite, fazer uma oração, nada pode, roubar a nossa comunhão, nada pode, afastar você de Deus, o véu foi tirado, foi tirado, os impedimentos, que existiam, e foi devolvida, a comunhão, a todos aqueles, que creem no seu nome, não deixe nada, tirar você, da presença de Deus, quantos querem orar comigo, e agradecer ao Senhor, levante as suas mãos, para o céu, nessa hora, agradeça a Deus, pela comunhão, que Ele reestabeleceu, na sua vida, agradeça a Deus, porque nós não estamos, em um culto, com um véu, aqui na frente, atrapalhando, nós não estamos, mais, impedidos, de uma comunhão, íntima com Deus, por isso, eu não posso, perder essa oportunidade, de estar em comunhão, com Ele, Pai, nós oramos, nesta hora, Pai, por Teus filhos, que estão no templo, nessa noite, pedimos ao querido Espírito Santo, que estendas a Tua mão, sobre o Teu povo, que está congregado, aqui neste lugar, Senhor, Senhor, nós não estamos, mais em um lugar, isolado, onde a Tua glória, Senhor, está fechada, em um ambiente, diferenciado, não, foi devolvida, a nós, a comunhão, perdida, no Éden, Senhor, o primeiro Adão, falhou, pecou, na tentação, de Satanás, mas o segundo Adão, venceu, ele no deserto, e nos devolveu, a comunhão, perdida, no Calvário, é por essa razão, que nós não olhamos, mais, para o véu, que nos impede, de ver a Tua glória, mas nós olhamos, para o Calvário, que devolveu, a comunhão, perdida, abençoa o Teu povo, que está aqui, nesta noite, guarda, Teus filhos, que estão aqui, nesta noite, Espírito Santo, ser com cada um deles, nesta noite, ó Espírito Santo, acompanha, cada um deles, e nós precisamos, vencer Senhor, todos os dias, pelo sangue, de Jesus Cristo, que foi derramado, no Calvário, precisamos vencer, o pecado, e suas consequências, pelo poder, do nome de Jesus, nós abençoamos, Teu povo, e declaramos, sobre Ele, que o nosso culto Senhor, não, terá, mais véu, o nosso culto Deus, terá acesso, direto, a presença, do Senhor, nosso Deus, e só quem crê nisso, dê um brado de glória a Deus, dê uma salva de palma ao Senhor, com alegria, nesta noite, em nome de Jesus, Deus, e de um brado de glória, e sensibilizado, de um brado, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.